O que é que faz, Gabi? Uh! 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 Tem outro ali, Gabi? Tá lá, outro lado. Tá lá atrás, Gabi? Que? Tem outra que não quer ir lá. Olha como a pera, viu? Olha a pera da banana. Vem com a pera da banana. Vem com a pera da banana. Viu, Gabi? Gabi! Olha como a pera da banana é melhor que você. Você viu como descascou a banana, Gabi? Descascou inteirinho e tá comendo. Olha ali. Olha. Que engraçado, né? Ele vai se atacando. Chegou fora. Aí pegou outra. Chegou fora e falou pegar outra. Cara, aqui é uma... Uma verda. Pegou uma... O pepino pegou. O pepino pegou. E por que ele subiu mais um delicada água agora? Cada fruta tem um delicada água agora, né papi? Cada fruta tem um delicada água agora, né papi? Cada fruta tem um delicada água. Agora vai alimentar o kangaroo. Vamos lá ver? Tchau. Tchau.